Música Criamos uma tabela de dados bíblicos exclusivamente pra você. Agora você tem 5 segundos pra resolver a fórmula e decifrar a história bíblica. Você aceita esse desafio? Música Essa é a primeira fórmula. Música A fórmula revela que a história é sobre o nascimento de Moisés, que foi um evento importante, porque ele ia ser usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. A segunda fórmula é... Esta fórmula revela a história de quando Jesus alimentou uma multidão multiplicando 5 pães e 2 peixes. Esta é uma história onde Deus mostra a sua misericórdia e provê para o povo que tem fome de ouvir a sua palavra. Ainda não acabou. Temos mais uma fórmula. Música A solução para essa fórmula é sobre a história do burro de Balaão, que nos ensina que Deus fará o impossível para nos manter em seus caminhos, incluindo usar um animal para falar conosco. Como é legal resolver as fórmulas, continue aprendendo com um super livro, para que você possa se tornar um especialista em dados bíblicos. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal para mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho